Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar jardineira. A jardineira nada mais é do que o picles que a gente conhece por aqui. É muito gostoso, é facinho de fazer. E o legal é que dura bastante tempo, então sempre você vai ter lá, faz um potão e aí sempre você vai ter lá uma coisinha gostosa para você comer de aperitivo. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de cebolinha para conserva, cenoura, pepino, pimentão, couve-flor, rabanete, vinagre, açúcar, sal, alho, água, salsão e algumas especiarias. Vou começar cortando os meus vegetais em tamanhos que caibam dentro da boca, todos mais ou menos do mesmo tamanho. A cenoura eu vou cortar ela ao meio de comprido. Vou cortar ao meio de novo. E agora eu vou cortar em pedaços de mais ou menos uns 3, 4 centímetros. Esse rabanete eu vou cortar em 4. Ele tem um sabor mais forte, é melhor cortar em pedaços menores. O pepino eu vou cortar assim na diagonal, em fatias de mais ou menos um dedo. E agora eu vou cortar o pimentão em tirinhas. O salsão eu vou cortar ele em bastõezinhos. E agora eu vou colocar aqui na panela o vinagre junto com a água, o açúcar e o sal. E aí eu vou mexendo, deixando esquentar até derreter, até dissolver bem o sal e o açúcar. E agora eu vou adicionando os meus legumes, mas eu vou adicionar primeiro os que são mais duros, vou deixar eles cozinhando um tempo, depois eu adiciono os médios e depois os que cozinham mais rápido. Então eu vou começar com a cenoura, com a cebola e o rabanete. Já deixei meus legumes fervendo aqui durante 5 minutos, então agora eu vou adicionar a couve-flor e vou deixar mais 3 minutos. A minha couve-flor já tá macia, então agora eu vou adicionar os outros ingredientes, que é o pimentão, o pepino e o salsão. E aí eu já vou deixar rapidinho, já vou desligar, porque como eles vão ficar em conserva, então eles vão amolecendo, ainda tá quente a água, então eu não quero que fique muito molengo o meu picles, se não fica ruim. Vou descascar meu alho e vou jogar ele inteiro lá dentro da conserva. Já era, tá pronto. Agora eu vou desligar e vou adicionar as minhas especiarias. Eu tô usando aqui, louro, pimenta do reino em grão, pimenta malagueta seca e cravo. E aí você adiciona o que você preferir, se você não gostar de pimenta não põe, eu acho que a pimenta dá um sabor especial com certeza. E agora eu vou colocar ainda quente dentro do meu pote. E agora eu vou completar os espaços que faltam com o vinagre que tá na panela. E é isso pessoal, tá pronta a minha jardineira, meus picles, estão super gostosos e vão ficando cada vez mais gostosos, conforme vai passando o tempo, vai pegando o gosto e aí, beleza. Eles ainda estão quentes, mas eu vou experimentar um pra ver como é que tá, imagino que já deve estar gostoso. Ficaram ótimos meus picles, tá bem gostoso, tá com aquele saborzinho de picles, não tem muito o que errar. Então é isso pessoal, é uma receita simples, legal pra você ter aí na sua casa. A receita de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Past&Bro. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!